Oi gente, eu sou a Elisete Ventura do canal Na Paraíba Tem e eu estou aqui na Praia Ponta de Campina para mostrar para vocês um passeio incrível que eu vou fazer hoje um passeio de barco, o barco já está ali atrás vou levar vocês para Areia Vermelha, um lugar lindo vem comigo, vocês vão amar, olha só o visual do lugar Praia Ponta de Campina em Cabedelo Show! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto